Gente, boa noite. Tô aqui com o Francisquinha. Olha o que tem embaixo do travesseiro dela. Hum, o que será aquilo, hein? Vamos ver? Não, ela não. Ela não? Ela está nos meus filhos. O que é isso aqui? De quem é? É da Dona Irene. Ah, da Dona Irene, né? É. Da Dona Irene. Eu vou botar ali, porque ali é o Theo. Ah, é o Theo, né? Do Theo. Aqui, ó. Ele falava assim, ó. Aqui, ó. Ele mandou que eu botasse a roupa no corpo. Ah, mandou a roupa no corpo. Tá certo. Olha, você vê. Tá certo. Não é? É. Esse é o seu cobertor, pra você deitar e dormir. Eu botei o cobertor. Você botou o sapato. Botei o sapato e botei a roupa. É isso aí. Eu vou botar o tubelzinho seco. Aí, quando até a gente dorme, né? É. Aqui, ó. Tá certo. Tá certo. Então, gente. Eu acabei de fazer um teste. Agora, ainda há pouco. Deve ter uns... Uma hora, mais ou menos. Um teste cognitivo com a minha mãe. Porque eu noto que ela já tá começando a nomear os objetos, né? E aí, quem segura a ansiedade, né? Peguei um monte de coisa, botei na mesa, pra ela tentar falar o nome das coisas. Ela acertou algumas. Por que que eu fiz isso? Porque hoje ela pegou um chapéu, botou na cabeça, abriu o leque e se abanou. Gente, ela, antigamente, ela destruía um leque. Ela não tinha mais, não entendia mais pra que servia. Hoje, no supermercado, nós vimos um senhor muito alto, muito alto. Ela falou assim, espia, olha o tamanho desse homem, cruz, credo. É muito grande. Gente, olha o entendimento, a formação da frase, a coerência. Eu sempre fiquei tão feliz com isso. E aí, como eu sou uma pessoa ansiosa, eu fico o dia inteiro observando a minha mãe. Pegando cada detalhe. E são muitos. É porque eu realmente não tenho tempo de filmá-lo o dia inteiro, né? Mas ela tá com muita coerência em muitas coisas. E eu tô muito feliz. Esse tratamento é muito bom. Eu tô muito feliz. Olha, se você gostou do vídeo, vai dando o joinha antes do vídeo começar. Se você é inscrito no canal, ativa o sininho pra você receber as notificações. Compartilha nossos vídeos no seu Facebook, no WhatsApp. Vamos viralizar a Francisquinha. Onde você vai? Ali, ó. Você vai pra ali? Não, vou deixar não, porque ela joga dentro do vaso, dentro do boxe. E aí fica... Então vai, você pode ir, mas deixa o cobertor, tá? Volta pra cá, depois? Então é isso, gente. Esse canal aqui vai ser da evolução pra vocês fazerem as comparações. Eu tô muito feliz com essa evolução na mamãe. Tá bom? Outra coisa muito importante. Nós estamos no mês da conscientização do Alzheimer. Eu vou falar muitas coisas. Todos os dias vou falar uma coisinha pertinente a esse assunto. Tá? Todo mundo tem que conhecer Alzheimer. Vocês estão vendo lá na novela? É assim, gente. É assim que começa. Né? Ófãos da Terra. Infelizmente, não escolhe família pra acontecer. Eles vai entrando, vai chegando e se instala. Quando a gente vai ver, já tá ali dentro e você nem percebeu. É assim. Foi assim comigo e é assim com a maioria das pessoas. Tá bom? Bye, bye. Até amanhã. Dá até amanhã, mamãe? Tá. Um pé? Então tá. Eu botei. Boa tarde. Tô aqui com a mamãe tentando fazer uns testezinhos cognitivos pra ver se ela acerta. Eu botei aqui na mesa uma tesoura, um boneco. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó. A tesoura, um bonequinho, a chave, uma escova de cabeça. Dele um chapéu. E agora eu vou tentar. Eu botei no tripé, mas ficou ruim. Vamos ver. Mãe? Hum? Você tá me ouvindo? Tô. Cadê a tesoura? Não tá aqui, ó. Ah, mãe. Essa é a tesoura, né? É. Cadê? Dá pra mim a tesoura? Muito bem. Tá bom. E o bichinho? Cadê o bichinho? Qual bichinho? Esse aqui? Esse é o bichinho? Não. É? Deixa eu ver. É. Muito bem, mamãe. E aqui também. Isso aí é o quê? Isso aqui, ó. Isso aí é uma escova? É. Serve pra quê? Passa aí. Passa? Usa ela, usa. Pra que serve a escova? Passa aí. Pra passar onde? Na rua. Aqui? Na rua. Não, mamãe. É no cabelo assim, olha. Pode passar? Eu posso. Mãe, onde que tá minha chave? Não sei, não. Vê se você acha a chave. Tá onde? Vê se você acha a chave. Tá aqui na mesa a chave? Não vi, não. Olha bem pra mesa. Vê se você acha uma chave. A mesa. Olha a mesa. Tô vendo. Tem chave aqui na mesa? Tô vendo. Tem chave aqui? Não. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? É o bichinho. Ah, isso aqui é o chapéu? Ah, isso aqui é o chapéu. Muito bem. E pra que serve o chapéu? Não sei. Ela nem falou. Não falou, mamãe? Vamos botar o chapéu no lugar? Tá com sono de novo. Eu só faço vídeo a hora que eu consigo, né? 5 horas da tarde. Aí dá sono nela. Mãe, ó. Onde que bota isso aqui? Ali. Aqui? Ou é aqui? Pode botar aqui. Na minha cabeça, não. Você não gostou, não? Na sua cabeça? Não. Olha aqui. Bota ele na cabeça. Aqui, ó. Na cabeça de quem que pode botar? Dele. Dele, dele, dele. E aí, ó. Não pode botar na cabeça, gente. Não gostou de botar o chapéu na cabeça. Ora, bolas. Muito bem. Mãe, o que que é isso aqui? Eu não sei, não. O nome disso aqui, pra que que serve? É pra viver. É pra viver? É. Isso aqui entra onde? Na porta? É. Aí eu faço... Tá fechada. Ah, tá fechada. E com o que que abre? É, com o que abre, passa a porta aqui, ó. Com essa chave aqui, ó. É. Essa chave aqui abre a porta, não é? Muito bem. E isso aqui, pra que que serve? Também pra abrir. Pra quê? Esse aqui, ó. Essa é a chave. É. Essa é a chave. Essa aqui, ó. Essa é a mais calhada. É. Porque é grandona, olha aqui, ó. Não pode nem mochar, olha aqui. E serve pra quê? Pra guardar. Pra guardar? É, olha aqui. Passa no seu cabelo. Não sei se fica, não. Pelo menos isso ela sabe, né? Você tá de brinco, mamãe? Tirou o brinco? Tirou. Tava machucando? Tava. Olha aqui. E o meu brinco? Cadê meu brinco? Tá aqui. Ó, olha pra mim. E o meu brinco? Tá onde? Tá aqui. Mostra o meu brinco. O meu papai é esse. Tõi, 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 tõi. E eu não desisto de jeito nenhum. Mãe? Oi? Cadê a chave? Eu não sei, não. Não é essa, não? É essa aqui, ó. Olha aqui a chave. Continuarei tentando. Em breve, novos testes. A tesoura, ela acertou. Bye, bye. Mãe, que bom. Tá ficando de tempo. Olha, o babá tá me ajudando. É? O babá tá cuidando de mim. Você tá cuidando dele, mamãe? Não. Tá dando? É porque eu vi uma vez e ele ficou. É? Quem é ele? É o Teu. É o Teuzinho, né? É. Ó. Mãe. O Teu é seu bisneto. Igual a Ana Luísa. É. Eu sou seu bisneto, babá. Olha, você já tem bisneto? Não, eu sou seu bisneto. Sabe que eu tenho bisneto também? Ela tem. Ana Luísa. Olha, eu tenho bisneta. Você não tem bisneta. Você só tem uma filha. Quem é tua filha? É a minha. Não, tua filha. É. Não, eu tô falando da Aninha. A Aninha é sua amiga, né? Mas não, eu tô só falando da Aninha. Ah, então tá. Entende. Olha, eu tô falando, olha, a minha amiga é sua bisneta. A Aninha é sua amiga. Mas a minha, tô falando que a minha bisneta também. Tá bom, então. Tá dizendo. Olha. Ele pensa que tem bisneto, mamãe. É, eu sei. Mas você tem, né? Sim. Limpando o salão. É... Muito engraçado. O que que ela fez? Ela fez nada. Ela tá cuidando de mim. Ela tá cuidando de você, Theo? Que legal. Então tá bem. Cuida dele, tá, mamãe? Cuida dele, tá bem?